Sejam bem-vindos. Novo projeto cria pensão de 1.045 reais para mãe de criança com doença rara. Vejam. O projeto de lei 3.645 barra 2020 institui uma pensão especial para mãe ou responsável por criança diagnosticada com doença rara incapacitante. Esta proposta é do deputado federal Eduardo da Fonte do PP aqui de Pernambuco e já tramita na Câmara dos Deputados. Conforme o texto, a pensão especial será mensal, vitalícia e intransferível. Terá o valor de um salário mínimo e não poderá ser acumulada com indenizações pagas pela União, nem com o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Ou seja, para receber esta pensão, o responsável deverá desistir de qualquer ação judicial para conseguir o pagamento ou deixar de receber o BPC. No caso do BPC, não é vitalício. O cidadão pode ser chamado ou até, por algum motivo, deixar de receber o BPC. Neste caso, a pensão é vitalícia e é intransferível. Quer dizer que não poderá ser cortado depois que ele for concedido. O pedido desta pensão deverá ser feito ao Instituto Nacional do Seguro Social. Sua concessão dependerá de perícia médica para constatar a doença rara incapacitante, assim como a dependência da pessoa para sobreviver. O requisito é que a mãe e o responsável se dediquem tempo integral à criança ou ao adolescente, cuidando de sua alimentação, higiene e locomoção, ficando impossibilitada de exercer atividade remunerada. Há pouco tempo, também o governo federal concedeu a pensão vitalícia para as crianças que nasceram com microcefalia, por conta daquele problema do Zika vírus, o caso que aconteceu em todo o país e essas crianças, graças a Deus, estão recebendo. Também é vitalícia. Doença rara é aquela que afeta até 65 pessoas a cada 100 mil pessoas. Estima-se que existam entre 6 mil e 8 mil tipos diferentes dessas enfermidades em todo o mundo. Essas doenças são crônicas, progressivas e incapacitantes, podendo levar à morte e afetando a qualidade de vida das famílias. No nosso país, a estimativa é que existam 13 milhões de pessoas com essas doenças. Abro aspas. Atualmente, parte dessas enfermidades conta com tratamento específico, mas a maioria dos medicamentos não está disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS. A peregrinação dos pacientes é grande. Fecho aspas. Observa o autor da proposta, deputado Eduardo da Fonte. Abro aspas. Maior que a dificuldade para diagnosticar a doença rara é a rotina da família, que não tem amparo do Estado. É comum a mãe ter que abandonar a sua profissão para cuidar em tempo integral do seu filho. Portanto, o objetivo deste projeto é dar o mínimo de dignidade para a mãe ou o responsável. Fecho aspas. Foi o que disse o deputado federal Eduardo da Fonte, do PP, aqui de Pernambuco. Este é o projeto de lei 3.645,20, de autoria do deputado federal Eduardo da Fonte. Uma pensão vitalícia no valor de um salário mínimo para a mãe ou o responsável por criança ou adolescente com doença rara incapacitante. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quarta-feira, 12 de agosto de 2020. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.